Só se fala de outra coisa no Twitter de novo. E parece que a gente, na crítica, vive num eterno retorno. Parece que a gente vive num eterno retorno. Porque os assuntos vêm e voltam, vêm e voltam, e a gente já tá cansado de falar das coisas. Mas a gente não pode se abster também de falar, né? E esse assunto que voltou mais uma vez no Twitter, não só no Twitter, mas em todo lugar, aparece isso de novo, de novo, de novo. A gente tá cansado. A gente tá cansado. E qual é o assunto, Felipe? Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses lá na plataforma, por um ano de assinatura. Mas, Felipe, só duas aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter um ano de acesso com todas essas aulas, mais duas aulas novas todos os meses. Olha quantas aulas você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o quê que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neo-realismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Vanheirismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Felipe Neto assistiu a um filme argentino. E que ótimo. Olha, isso aqui é importante. Que ótimo que o Felipe Neto assiste a um filme argentino. Que ótimo. O problema é o que vem depois. O problema é o que vem depois. Mas, ainda assim, é importante a gente faça as ressalvas de sempre. Assim como eu falei lá no vídeo da Carol Moreira, o nosso intuito aqui não será atacar o Felipe Neto. Então, mais uma vez, se você veio aqui pra me escutar falando mal do Felipe Neto, pode sair do vídeo porque eu não vou fazer isso. Pode sair do vídeo porque eu não vou fazer isso. Eu sou um crítico de cinema. Eu sou um professor de cinema. E o meu intuito aqui, portanto, é criticar a ideia. Meu problema não é com o Felipe Neto. Muito pelo contrário. Se eu puder fazer com que o Felipe Neto assista a esse vídeo e que ele possa assistir a um filme brasileiro, que eu possa recomendar aqui pra ele, e ele possa divulgar esse filme, porra, conseguiu o que eu queria. Já conversamos sobre isso nos outros vídeos, sobre como a nossa postura tem que ser de aproximação dessa galera e não de afastamento. Porque, gente, olha só. Carol Moreira, Felipe Neto, essa galera não é em nerd da vida, não. E muita gente no Twitter, quando vê esse tipo de comentário, e a gente já vai mostrar aqui qual é o comentário, acaba tratando essas pessoas como em nerd, como Peter em nerd, gente. Pelo amor de Deus, calma. Tá errado. Mais uma vez, tá errado pra caralho o que ele falou. A gente vai discutir os motivos. Mas calma. Inclusive, Felipe Neto apagou o post. Deveria fazer mais, Felipe. Eu acho que caberia você falar, pô, vacilei. 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 E assim. Entendo o porquê vacilei. Entendo que reproduzi um discurso equivocado sobre o cinema brasileiro. Mas não cabe, a partir disso, uma compreensão de que Felipe Neto, ponto, acabou. É o... Sabe? Só o simples fato dele ter excluído o seu post já nos demonstra que minimamente ele tem uma capacidade crítica acerca daquilo que ele tá falando. Tá errado, ponto. Então, desculpa, fui moleque. É, pois é. Mas, ó, esse aqui é o comentário. Tô falando pra caralho, mas não falei o motivo. Ele tá aqui. Irmão, que filme é esse? Caralho. Cinema argentino realmente está há 200 mil anos luz na nossa frente. Aqui tá o problema. E assim. Esse é o Felipe Neto, tá, gente? Assim, a grande questão é que ele veio todo empolgado. Ele veio todo empolgado com o filme que ele assistiu. E isso é lindo. Que ótimo que ele tava empolgado com o filme que ele assistiu. E mais ainda, acredito que esse filme que ele assistiu não esteja disponível em nenhum serviço de streaming. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu acho que esse filme não está disponível em nenhum serviço de streaming. Logo, depois daquele post que a gente viu recentemente que ele fez sobre Babadook não estar disponível em lugar nenhum, Felipe Neto tá usando torrent. Felipe Neto tá usando torrent. E aí? Tô de olho, Felipe Neto. Mas que bom. Que bom. Porque a gente já estudou por aqui, né? Que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Por quê? Porque o capitalismo tende ao lucro. E se não há interesse de disponibilizar determinado filme porque ele não tem propensão ao lucro, ele simplesmente não vai ser disponibilizado. E no capitalismo, uma das formas de mitigar o problema imposto pelo próprio sistema, pelas suas próprias contradições é a pirataria. Inclusive na preservação da memória de grupos minoritários que simplesmente veriam os seus produtos, as suas realizações extintas se não fosse a pirataria. E mais do que isso, o que eu fico feliz aspas aqui com esse post o que eu fico feliz também aspas aqui com esse post é que o Felipe Neto foi atrás do cinema argentino, gente. É claro que a gente fica levemente incomodado, levemente não, mas fortemente incomodado quando ele fala que o cinema argentino realmente está 200 mil anos na frente do nosso e tudo mais. A gente fica incomodado com isso porque isso não é verdade. O histórico do cinema brasileiro demonstra isso. É claro que atualmente a gente até pode dizer que em termos de políticas públicas eles estão à frente do nosso cinema pelo menos até agora porque a gente sabe quem foi eleito lá na Argentina. Mas isso não significa dizer, não pressupõe dizer que o histórico do nosso cinema do passado e recente não seja infinitamente maior. Infinitamente mais produtivo. Então assim, a gente pega um ar nisso aqui porque carrega um que de virar latismo. Entretanto, me deixam tanto feliz por outro lado assim, sabe aquela felicidade escondidinha atrás? Que o Felipe Neto primeiro usou torrent e usou torrent para ir atrás de cinema argentino. Para ir atrás de cinema latino-americano. Gente, o Felipe Neto não está falando aqui que o cinema americano é muito maior do que o nosso, que o cinema francês, japonês. Não, ele está falando de cinema argentino. Está errado? Está errado. Mas ele sabe, usou o torrent para assistir um filme argentino. A gente pega ar com relação a isso, mas a gente tem que dar uma olhada nisso aqui. É, provavelmente muita gente olhou essa parada e porra, vamos ver um cinema argentino, vamos ver um filme latino-americano. Agora, influenciou muita gente também para o lado errado, de acreditar porventura de assistir o cinema argentino e falar, não, eles estão muito melhores que a gente. Então assim, esse tweet aqui tem um lado muito perverso, muito ruim para o nosso cinema, para a nossa indústria, tem um lado que se ele não tivesse usado esse cinema argentino realmente há 200 mil anos melhores do que o nosso, cara, que lindo, que bom que ele passou a usar torrent para assistir um filme argentino. eu acho que é um avanço tremendo que ele tenha deixado, abandonado o cinema americano e eu não sei, e assim, eu estou também fazendo um julgamento predisposto, que eu não sei nem se ele já não faz isso com frequência, tá? Mas que ele tenha abandonado o cinema americano para assistir um cinema argentino e que, mais do que isso, tenha resolvido divulgar. isso é ótimo. Agora, eu espero, Felipe Neto, que você divulgue o cinema brasileiro e que você não replique esse tipo de informação que está equivocada. O histórico do cinema brasileiro é infinitamente maior do que o cinema argentino. Agora, esse tipo de reprodução ele parte de um lugar ideológico. Um lugar ideológico que também remonta a uma perspectiva histórica. Historicamente, o nosso cinema sempre foi boicotado. E não é boicotado por agentes individuais, nada disso. Ah, vamos boicotar o cinema brasileiro porque só tem isso, então vamos boicotar. Não, ele é boicotado ideologicamente pela classe dominante. E que classe dominante é essa? É a classe dominante internacional. A nossa indústria desde sempre foi impedida de crescer para que o nosso parque industrial fosse dominado pelo cinema americano. Eu sempre dou de exemplo aqui para vocês a década de 80, sempre. Mas isso é desde antes. Mas eu gosto da década de 80 porque ela é minimamente mais recente. Mas o cinema brasileiro da década de 70, voltando uma década antes, tinha uma indústria de cinema bastante considerável. Uma indústria que vinha crescendo consideravelmente com o avanço da Abracine. associação... Abracine, desculpa, a Abracine é a associação de críticos da qual eu pertenço. Desculpa. Com a Embrafilme, Abracine. Com a ascensão da Embrafilme. Empresa brasileira de cinema. E a Embrafilme, ela nada mais de nada menos era do que uma empresa brasileira estatal de cinema. Uma empresa brasileira de cinema que fomentava de maneira direta o cinema brasileiro. E que fazia naquele contexto histórico crescer essa indústria que vinha crescendo fortemente, angariando grandes públicos. Angariamos grandes públicos. Sacou? E aí é isso mesmo que o Luiz está falando aqui. A Embrafilme não é o que queremos, é o que precisamos. Mas mais do que isso, por que eu digo isso? Porque a Embrafilme ela foi uma empresa alocada historicamente sob o contexto da ditadura militar. E, portanto, sendo uma empresa, ela era um meio da realização do trabalho de determinados artistas e do trabalho ideológico de um determinado meio político. Que estava de acordo, portanto, com os interesses chauvinistas da ditadura militar. Os usos empregados sobre a Embrafilme estavam sob o uso sobre os interesses ideológicos da ditadura militar. Então, assim, eu quero uma Embrafilme? Quero. Mas eu quero uma Embrafilme sob o controle do trabalhador. Não da ditadura militar. Sacou? Porque não é difícil a gente pensar que a Embrafilme teve sucesso comercial. Que a Embrafilme conseguiu angariar público e construir público para o cinema brasileiro. Grande parte das grandes bleterias do cinema brasileiro só foram superadas muitos anos depois do contexto da década de 70. Contexto esse onde nós tínhamos um parque industrial menor. Contexto esse onde nós tínhamos uma população menor. Contexto esse onde nós tínhamos uma população economicamente ativa menor. Sacou? E que ainda assim produziu através de uma indústria que fomentava o cinema brasileiro crescer esse parque industrial. Crescer a indústria brasileira e crescer o público. As pessoas assistiam o cinema brasileiro. Então assim, essa história de que o cinema brasileiro não é assistido, nunca foi assistido porque sempre foi mentida. A história nos mostra. Só que o que aconteceu na década de 80? A década de 80 foi histórico, mais uma vez, um período onde a América Latina foi palco das experiências neoliberais. Foi laboratório das experiências neoliberais partindo do norte global. sobretudo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, financia esse laboratório das experiências neoliberais na América do Sul. Que vai desde o assassinato de um presidente democraticamente eleito no Chile até as experiências neoliberais que acontecem aqui no Brasil. E nesse sentido, a Embrafilme na década de 80 passa a ser sucateada. Veja, gente, nós estamos falando de uma empresa lucrativa, nós estamos falando de uma empresa que atendia as necessidades do povo, nós estamos falando de uma empresa que financiava o cinema brasileiro e que construía público para o cinema brasileiro e que, portanto, criava emprego para a população brasileira. Vocês estão entendendo? Mas que, com o financiamento das experiências neoliberais na América do Sul a partir da década de 80, viu-se a Embrafilme sucateando ao longo da década. Com os mesmos discursos de sempre. Corrupção na Embrafilme, clientelismo, blá, 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 blá. Tinha isso tudo na Embrafilme? Tinha, claro, como qualquer outra empresa tem. Mas a gente já escutou isso no Correios, já escutou isso na Sebrae, já escutou isso com as empresas de distribuição de luz, já escutamos isso com as empresas nacionais, né? Que eram nacionalizadas e depois passam a ser privatizadas. A gente escuta isso com qualquer empresa que vá ser privatizada. Petrobras. A gente vai vender isso aqui porque está dando prejuízo. Sabe? E aí a Embrafilme, durante esse processo de difamação constante ideológica que vem do norte global, por esse financiamento do neoliberalismo, começa a bater na Embrafilme. Bater, bater, bater. O que acontece? Claro, a Embrafilme, sucateando, diminui o número de produções pela qual ela é financiadora. Pela qual ela é financiadora. Qual é a consequência disso? A resposta é fácil. Qual é a consequência disso? O número de filmes brasileiros cai, mas a demanda que foi construída permanece. Ora, nós construímos uma demanda por cinema na década de 70. É claro, uma demanda por cinema brasileiro, mas as pessoas iam ao cinema. Quando esses filmes brasileiros param de ser produzidos ou diminuem drasticamente a produção desses filmes, o que fica? Fica o limbo de produção brasileira. Mas é claro, é claro que esse limbo deixado, esse vazio deixado pelo cinema brasileiro, vai ser preenchido por alguém. Quem? Quem será? É claro, aqueles mesmos que financiaram o laboratório das experiências neoliberais na América do Sul e Estados Unidos. Olha, vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo como funciona? Década de 70, nós tínhamos uma indústria forte. Década de 80, nós temos uma experiência, um laboratório das experiências neoliberais na América do Sul financiada pelos Estados Unidos que desmonta a nossa indústria. Para quê? Que ela desmonta a nossa indústria? Para entrar nesse mercado. Entrar ideologicamente nesse mercado. Junto a esse processo de desmantelamento da nossa indústria, o que vem? Isso vem acompanhado de quê? O cinema brasileiro é só putaria, palavrão, o cinema brasileiro é ruim, por isso que ninguém vai para o cinema. Todos esses discursos que vocês veem até hoje? Do meu bolso não vai sair financiamento para filme ruim. Só favela e pobreza. Do meu bolso não vai sair financiamento para filme ruim. No meu bolso não vai. Não vai sair. financiamento para filme que ninguém vai ver. Cara, a história nos mostra o contrário. A história nos mostra o contrário. Mas a ideologia dominante que vem do norte, que vem do estrangeiro, montou e estabeleceu ideologicamente esse discurso na população. De que o cinema brasileiro não presta. De que o cinema brasileiro não presta. Mas a gente volta algumas décadas para trás e estava todo mundo no cinema assistindo filme brasileiro. Seu avô estava vendo, cara. Seu avô, seu avó, sua avó nem tanto, seu avô, estava vendo o cinema brasileiro. Por que eu digo sua avó não? Porque naquela época nós tínhamos uma cultura que a gente precisa desmontar, é claro, de que o homem ia ao cinema e a mulher ficava em casa vendo a novela. Até porque era a época das pornôs chanchadas e tudo mais. parênteses. Isso não significa dizer que a gente tem que simplesmente difamar a pornôs chanchada porque não é esse o caminho também. A pornôs chanchada é um dos momentos históricos mais fundamentais da história do nosso cinema. Tá? Mas isso é assunto para um outro momento. A gente pode conversar sobre pornôs chanchada em um outro momento. Então, veja, vocês entendem o que eu estou falando? a história do nosso cinema é uma história de difamação. Os Estados Unidos a qualquer impulso do crescimento de uma indústria cinematográfica nos países do sul global fará o esforço necessário para destruir essa indústria. E quando eu digo isso eu não estou falando só da indústria da cultura. Eu estou falando de qualquer indústria, gente. É o que foi feito com a Petrobras, é o que foi feito com todas as empresas que são desmanteladas do mercado do Estado para entrar sob a perspectiva do mercado privado. O mercado faz esse trabalho. Vocês estão entendendo? Então, o trabalho que foi empregado nessa proposta, nesse laboratório das experiências neoliberais na América do Sul foi justamente estabelecer no mercado seguido de uma perspectiva ideológica dominante que vem do estrangeiro para construir no imaginário social do espectador brasileiro que o cinema brasileiro não presta. E quando o cinema brasileiro não presta alguém precisa atender as necessidades desse espectador com um cinema que supostamente presta. Quem vai atender essa necessidade? Claro, os Estados Unidos. E aí vocês começam a entender por que a partir da década de 80, sobretudo da segunda metade da década de 80, 90 e em diante, como as salas de cinema são dominadas por cinema americano e isso vai se radicalizando cada vez mais. Não tem espaço para o cinema brasileiro. Não tem espaço. E cada vez é mais difícil retroceder esse processo. Porque cada vez mais isso está radicalizado. Está extremado no imaginário social. Há caminho para isso? Claro que há. O caminho é regulamentação do streaming, O caminho é cota de tela, mas não é cota de tela para separar uma salazinha, não. Esse é o caminho. São caminhos de mitigação do problema das contradições capitalistas. Para que a gente minimamente tenha espaço e, portanto, possa criar público para o cinema brasileiro. O caminho é educação. Que aí, aliás, a gente vai para um outro ponto, que é o cinema argentino. pelo qual é o interesse aqui do vídeo, né? E o cinema argentino... O cinema argentino, em termos de políticas públicas recentes, claro, está à frente de nós, até porque a gente viveu quatro anos há pouco tempo de desastre nas políticas públicas relacionadas à indústria da cultura. Relacionada à cultura, né? Mas a Argentina, por exemplo, inseriu o cinema no currículo escolar. Não sei se isso vai para frente agora que vai entrar uma lei na presidência. Se isso vai continuar, né? Mas a Argentina, por exemplo, tem ensino de cinema nas escolas. O que tem, por consequência, quando a gente bota ensino de cinema nas escolas, a possibilidade de que o jovem argentino conheça o seu cinema. E, gente, não há projeto de construção de público sem que a pessoa minimamente saiba o que é. Saiba o que é cinema brasileiro. O que é cinema argentino. Então, veja, é aquilo que eu sempre digo para vocês. A existência de um conhecimento pré-disposto não significa a produção do conhecimento. Não significa dizer que existe cinema brasileiro bom posto na sociedade que o Felipe Neto vai conhecer. Ah, é só procurar. Não, não é só procurar. Não é só procurar. Eu já falei isso para vocês aqui e eu repito inúmeras vezes. Não é só procurar. Por quê? Porque o discurso ideológico dominante nos impõe a esse tipo de discurso pelo qual o Felipe Neto replicou. E o que eu digo com isso? Não é culpa dele. é responsabilidade dele. Ele é responsável pelo que tweetou. Mas não é culpa. São dois conceitos diferentes. Nós não devemos culpabilizar o indivíduo pelas contradições do sistema. Pelas contradições estruturais. Mas nós podemos sim responsabilizar o indivíduo pelo que ele faz. São coisas diferentes. Então o Felipe Neto é responsável pelo que ele fez. Mas culpabilização nós temos ter a compreensão de que parte de um discurso ideológico dominante que é replicado cotidianamente na sociedade. Esse é o discurso. De que o que vem de fora é melhor do que é feito aqui. Porque aqui é só porcaria. Aí vocês estão falando tá, mas ele não está falando de cinema americano. Ele está falando de cinema argentino. Sim, gente. Mas quando a gente começa a reproduzir o discurso que vem do exterior que vem de fora de que o cinema brasileiro é uma porcaria o que vem de fora é melhor. E aí o desafio é o seguinte o desafio é o seguinte não só para o Felipe Neto mas para vocês que estão no chat. Vocês conseguem me nomear 10 filmes argentinos que vocês tenham assistido? 10. Só estou pedindo 10. Eu sei que alguns de vocês vão conseguir. Mas o que eu estou pedindo aqui para vocês é 10 filmes argentinos que vocês tenham visto. Porque geralmente quando as pessoas mencionam o cinema argentino como melhor como sendo melhor que o cinema brasileiro isso e você pergunta tá, que filme argentino é melhor? Que filme argentino é melhor? ah, o segredo dos seus olhos o segredo dos seus olhos tem 17 anos 17 anos que o segredo dos seus olhos foi lançado ah, relatos selvagens relatos selvagens já faz mais de 5 anos e assim eu não estou nem falando que são filmes ruins são filmes maravilhosos o cinema argentino é bom o cinema argentino é bom mas o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso com vocês é que geralmente e se eu fizer essa pergunta para o Felipe Neto quando ele diz cinema argentino realmente está 200 mil anos na frente do nosso cara, que filme argentino você assistiu? porque é predispor que os filmes argentinos que chegam no Brasil é o cinema argentino como um todo gente, o filme argentino que chegou aqui é um filme super selecionado para o espectador brasileiro vocês estão entendendo o que eu estou falando? é como se o argentino visse um filme brasileiro que é maravilhoso que chegou lá e falasse porra, o cinema brasileiro é muito melhor que o argentino não faz sentido aí, Felipe Neto não faz sentido predispor a ideia de que um filme argentino que chegou no cinema brasileiro é melhor do que alguns dos filmes que você assistiu do cinema brasileiro não significa que o cinema argentino é melhor vocês estão entendendo? então vai muito nesse lugar sabe existe um discurso dominante da ideologia dominante de um tempo que é a ideologia da classe dominante que aqui no Brasil parte sobretudo do estrangeiro do cinema americano sobretudo para construir demanda no público nacional em determinado momento histórico nós abandonamos a nossa própria construção de demandas por conta da entrada massiva do cinema americano que destruiu a nossa indústria para poder entrar e a partir dessa entrada essa construção de que o cinema brasileiro é só porcaria junto a isso vem de tabela que o cinema argentino é melhor que o cinema argentino é aquilo gente e mais uma vez fico encantado que o Felipe Neto possa ter usado o torrent para assistir cinema sul-americano o meu problema é tão somente a maneira como ele fez a forma porque você não precisa para valorizar o cinema argentino Felipe desvalorizar o nosso porque é maravilhoso e eu recomendo muito que você assista os filmes brasileiros recomendo como eu fiz lá no Twitter assiste Trabalhar Cansa Juliana Rojas e Marco Dutra cinema de terror tal como o filme argentino que você assistiu assista filmaço filmaço tá bom? curtiram o vídeo? a partir de hoje eu também estou publicando vídeos para membros aqui no YouTube então seja membro aqui vídeos exclusivos para vocês a partir de hoje a partir de hoje a partir de hoje a partir de hoje O que é isso?